e sejam bem-vindos ao canal da Aninha e aí mamãe tudo bem fala eu vim visitar a serra fala tem onça pintada aqui olha será que a Aninha vai conseguir né mamãe vocês devem notar o porquê que eu falo tanto em onça porque é meu animal preferido depois a coruja é mesmo é a onça ela não tem par né e aqui ó hoje é o de um canal um vídeo muito especial nesse canal é aniversário da mamãe não por isso o que que é hoje filho aniversário da mamãe E aí E aí o que será nossa que vento tá muito frio olha lá este é o Cristo de Poços de Caldas acho que vou deixar o meu amor meu amor filmar sabe porquê é porque você é alto gente que lugar lindo traga sua família para cá o mais rápido possível Poços de Caldas olha nós estamos fazendo um merchan aqui para o turismo de Poços de Caldas para quem estiver ouvindo olha tem uma casa de trilha que legal a gente pode andar só que hoje nós não vamos não que nós viemos só para passear mesmo mesmo Cristo Redentor de Poços de Caldas Cristo Redentor de Poços de Caldas tirolesa vem aqui Aninha olha Aninha olha vamos ali em cima da vista acho que não pode tirolesa pessoal vai lá em baixo você tem coragem amor? você tem coragem? não olha lá filhão que lá você vai senta no balanço e você vai lá em baixo fala para os amiguinhos que você gosta de brincar eu não gosto de brincar de ritmo mesmo por que? por que? porque não fala perigoso olha aqui olha aqui fala para os amiguinhos aqui é muito gostoso fala para os amiguinhos aqui é muito perigoso é muito perigoso é muito gostoso não é perigoso é gostoso olha ali os bugues de passeio pessoal tem uma área de trilha aqui que faz trilha olha lá olha tirolesa vamos lá ver mamãe? tá frio tá frio uh não estou não estou não muito legal aqui viu bacana olha o Cristo Redentor olha que bacana olha que bacana não tinha antes né antes da reforma não tinha não tinha sarinha aqui ó para tomar um café comer um lanche já já né Aninha fala já já gente o que que nós vamos hoje para comemorar o aniversário da mamãe? o que que nós vamos comer? churros pizza você quer mamãe? eu quero churros? Ana Vitória quer churros churros? olha os churros quentinhos olha Aninha vem aqui para você ver antes primeiro a tirolesa não não mamãe quero que você e a Aninha sobe aqui ó parque do Cristo olha que legal gente para tirar foto não tinha né amor? não tinha né ai ó ó vamos sentar aqui para tirar foto vem aqui o que que vocês acharam desse lugar? olha eu falo uma coisa para vocês eu que moro aqui em Poços de Caldas fiquei encantada porque não era assim era bem descuidado você lembra amor? era bem abandonado até tem uma foto que eu me lembro que eu estava grávida ainda da Aninha estava gestante ainda e a gente tirou aqui lembra? que não tinha nada disso é mesmo tirou foto com a tua irmã com a Doane né? aqui né? nós tiramos foto aqui e não tinha nada disso não tinha mesmo não não tinha agora ficou muito legal olha ali tem até uma arinha verdinha ó gente que já entra na floresta acho que é trilha vem aqui meus amores aqui pessoal aqui é a coisa perto ó que é bom vir só tirar foto mesmo que aqui é área nativa pode dar de cara com qualquer bicho aqui a qualquer momento ali ó viu? que que é isso amor? pomba do ar as vezes o pessoal fala exagero não é não olha lá ó a pomba do ar que gracinha lembra? olha o que que a tua mãe falou que esses dias amor? que ela foi no médico que ela foi no médico aqui na rua uma das ruas principais da cidade tinha um macaquinho comendo banana ele pegou uma casca de banana jogou e quase acertou nela quase acertou na minha mãe? quase acertou na tua mãe minha mãe é a Dona Maria qualquer dia a gente traz ela aqui né amor? Dona Maria é o macaquinho quase jogou uma casca de banana nela o macaquinho tem bastante até que eles sumiram né? acho que eles ficam mais naquele outro ponto turístico na fonte dos amores porque lá o pessoal dá milho pra eles banana é? é cadê a Aninha? ela tá ali mas não vai ficar aqui na ponte amor fala vem pra cá amiguinho final de semana deve encher aqui de turistas né? hã? porque no final de semana deve encher de turistas aqui mesmo verdade vamos ali mostrar mamãe? vamos gente venham pra cá posse de caldas é uma cidade abençoada por Deus a gente tem que abençoar o lugar que a gente mora valorizar né mamãe? certeza velocidade permitida 10km bom bem devagar hã? hã? você quer uma tirolesa? eu não tenho medo opa não tenho não você não quer não? ali que legal ó olha muito baixo oi? olha a vista de cá amor olha a tirolesa olha a tirolesa eu acho que o pessoal de casa vai ficar curioso e vão querer conhecer a nossa cidade né? vão olha que vista ó tudo área verde Minas Gerais o sul de Minas gente lá pra trás pra trás tudo área nativa área verde imagina quantos animais tem aqui por isso que eu falo pra vocês que todo cuidado é pouco aqui também mas a gente anda na área nativa né? aqui não aqui eu acho perigoso pra aqui olha que legal ó bacana né? muito legal a imagem do Cristo é então esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado logo a gente volta com a Aninha fala tchau pros amiguinhos olha aqui vem aqui pertinho fala fica com Deus fica com Deus Deus abençoe Deus abençoe oل o o o o Tchau, tchau.